Emígna do Oriente Eu me chamo Igor Silva E a nossa tiragem hoje é Revelações da Dona Maria Padilha pra você Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer te dizer, tá? Você vai mentalizar a sua situação, seja ela qual for E vamos ver quais são as surpresas que a Dona Maria Padilha vai trazer pra você hoje Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá? Adapte a sua situação Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas De segunda a sábado, tá bom? Dicas de banhos, dicas de simpatias Enigmadoriente.com.br Acesse o nosso site aí, tá? E vamos pra mais uma super tiragem com a revelação da Dona Maria Padilha Opção número 1 é o cristal rosa Opção número 2 é o cristal amarelo Opção número 3 é o cristal azul Opção número 4 é o cristal vermelho Faça a sua escolha pela cor do cristal que você mais se identificar E vamos dar início à nossa tiragem Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Dona Maria Padilha Abençoe a sua vida A vida de quem você ama, a vida de quem você gosta O baralho cigano responde pra você Nesse exato momento Todas as previsões e revelações que a Dona Maria Padilha vem fazer pra você Tá bom? Compartilha esse vídeo pra você ajudar o crescimento do canal Salve Dona Maria Padilha, cristal rosa Vamos ver o que a Dona Maria Padilha tem a te dizer aqui Hoje, nessa revelação Vamos ver Mentaliza a sua situação, que é muito importante Traz pra cá a sua energia Salve Dona Maria Padilha Cristal rosa E aqui eu vou tirar Um conselho pro amor da Dona Maria Padilha pra você Deixa aqui no cantinho E também vou tirar Um conselho pra sua vida pessoal Conselho pro amor e um conselho pra sua vida pessoal Está tudo ali Bom, pra você que escolheu aqui o cristal rosa O que a Dona Maria Padilha quer te dizer? Pessoal, a Dona Maria Padilha fala pra você Eu vou falar duas situações diferentes, tá? A Dona Maria Padilha fala pra você que tem alguém pensando muito em você Com amor Com paixão, tá? É uma pessoa que Por algum tipo de insegurança não está com você no momento, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você Pensa demais em você, tá? Esse ser humano aqui Pensa muito em você Pensa muito a noite Eu vejo aqui Você tendo algum tipo de alegria Com essa pessoa Logo, logo Não demora É uma alegria que chega pra você Com essa pessoa que está pensando muito em você Ou até mesmo com essa pessoa que você pensa muito É uma pessoa que É uma pessoa que as coisas entre vocês vão melhorar, tá? Eu vejo aí as coisas se clareando As coisas realmente Indo pra uma forma Que vocês vão conseguir ter uma harmonia E muitos de vocês Vão viver ainda Algum tipo de relacionamento com essa pessoa Que você pensa muito Ou que está pensando em você É uma pessoa que no momento está longe de você Mas a Dona Maria Padilha manda te dizer Que essa pessoa Vai ter uma grande mudança aí Que vai aproximar vocês E vem possibilidade total De vocês terem algum laço amoroso Dona Maria Padilha mostra aqui Que vai te surpreender De uma forma positivamente Em relação a esse ser humano Que você pensa bastante Ou que ele ou ela Pensa demais em você Outra situação aqui Um desejo que você quer muito, tá? Uma coisa que você quer muito Não sai da sua cabeça Nesse exato momento Você vai ter alegria sobre isso Aqui não é na área do amor Que está sendo falado, tá? Vou falar uma vez pro amor E uma vez pra algum tipo de sonho pessoal Dona Maria Padilha fala Que você vai realizar, tá? Eu vejo muita gente aqui Querendo melhorar de saúde Ou querendo aqui Ter algum benefício na área financeira Aqui você está falando De um emprego chegando De uma oportunidade de trabalho Que vai te deixar muito feliz Uma coisa que não sai da sua mente, tá? Eu vejo aí Você tendo êxito e estabilidade financeira Pra você conseguir esse trabalho Esse emprego Muita gente pode estar fazendo uma viagem Ou ter que fazer uma viagem Pra trabalhar em outro lugar O importante é que vai ser uma mudança Que vai trazer pra você Melhoras no seu lado financeiro Algum tipo de alegria Relacionada a dinheiro Que você vai ter nos próximos dias Pra algumas pessoas Pra algumas pessoas Pode ser a venda de algum imóvel Pode ser a compra de algum imóvel Algum bem material Não importa Dona Maria Padilha Fala que você vai ter alegrias Sobre uma coisa Que você pensa muito Então aqui eu revelei Para o amor E revelei também Pra sua vida financeira Dona Maria Padilha Termina o jogo Dizendo que ela está Realmente ao seu lado Para você conseguir Os seus objetivos Nos próximos dias, tá? Aqui fala pra você Abrir os olhos com amizade Amizade Tome cuidado Não conte tudo Da sua vida para os outros Segura um pouquinho, tá? Sobre o amor Essa pessoa que se afastou de você Ela realmente vai voltar Demora só mais um pouquinho Mas essa pessoa já pensa em você De uma forma diferente E vejo aqui Que vocês têm tudo Pra sim ficar juntos, tá? Muitos de vocês estão mexendo Na mente dessa pessoa aí Com orações Com rezas Ou com simpatia Adapte a sua situação Mas a revelação Que a Dona Maria Padilha Faz é essa Que você vai ter Esse relacionamento Logo, logo Tá? Nas suas mãos Vamos ver Qual é o recado Da Maria Padilha Pra você aqui A Dona Maria Padilha Fala o seguinte Sua vida amorosa Se beneficia Quando você Perdoa O que que isso quer dizer? Dona Maria Padilha É muito clara Quando ela fala aqui Que se você quer Melhorar a sua vida Amorosa Você tem que aprender A perdoar Por que que é falado isso aqui? Muitos de vocês Muitos de vocês querem Alguém que se afastou de vocês Mas realmente você Não perdoa a pessoa Você quer porque você Tem uma dependência Mas seu coração Tá cheio de mágoa Por isso que muitas vezes Essa pessoa Não veio ainda Porque esse ser humano Já era pra estar com você Mas como você Não quer essa pessoa De verdade Você não perdoa Essa pessoa Você não tem A Dona Maria Padilha Manda te dizer Qual o recado A revelação Do coração Que a Dona Maria Padilha Traz pra você Nesse momento aqui Você precisa confiar Na pessoa que você gosta Lembra? Olha só Acabou de sair a carta Do perdão E pra complementar Fala agora Que você tem que confiar Na pessoa Se você quer dar A segunda chance Pra essa pessoa Você tem que confiar É isso que tá sendo falado Aí você realmente Vai viver O que foi falado aqui Então conversa Com você mesmo Vê se você realmente Quer perdoar essa pessoa Vê se você realmente Quer esse ser humano Do seu lado E você vai ter Isso é na área Do amor Pra maioria das pessoas Que perguntou por amor Essa foi a opção Do cristal rosa Deixe os seus comentários Aí Coloque rosas No comentário Pra Dona Maria Padilha Coloque o seu nome Ou as suas iniciais O nome da pessoa Ou as iniciais da pessoa Coloque com fé E peça A Dona Maria Padilha O que você quiser Peça com fé Que a Maria Padilha Vai te dar Eu tenho certeza Do que eu estou te dizendo Essa foi a tiragem Da opção número 1 Se não combinou com você Assista a qualquer outra Tá? Ah Igor Eu tenho mais de uma pessoa Pensa em cada Ou você coloca uma situação Na sua vida E tem a sua revelação O importante É que você tenha fé E acredite Na Dona Maria Padilha Tá bom? E se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp É o São respostas via gravação Do WhatsApp Por áudio Ou vídeo Ou até mesmo Ligação E fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área Amorosa Vamos agora Para o cristal Amarelo Revelações da Dona Maria Padilha Para você Quero mandar alô Pessoal do Ceará Bahia Salvador Minas Gerais Curitiba Goiás Florianópolis São Paulo Rio de Janeiro Minha cidade maravilhosa Niterói São Gonçalo Pessoal da onde? Mato Grosso Manaus Amazonas Recife Maranhão Todo mundo ligado No canal Língua do Oriente Eu quero ver a chuva de likes Nesse vídeo agora Compartilha Esse vídeo Para seus amigos Para suas amigas E venha fazer parte Do canal Da coruza Vou botar minha corujinha aqui Enigma do Oriente Pessoal Revelações da Dona Maria Padilha Para você Que aqui está Vamos ver o que Que a Dona Maria Padilha Quer te dizer Para você Do cristal amarelo Salve Dona Maria Padilha Traz para cá Sua energia Vamos ver O que que a Dona Maria Padilha Quer te dizer Deixa eu tirar O conselho Que a Dona Maria Padilha Vai te dar Conselhinho E agora O conselho Do coração Também Para o amor Diretamente Para o amor Eita Está virando A minha opção É a vermelha Vamos ver o que a Dona Maria Padilha Quer te dizer Hoje Traz para cá Sua energia Mentaliza Mentaliza Tudo Que você Quer saber Salve Salve Dona Maria Padilha Salve O povo Da boa fé Para você Que crisque Deixa eu beber Um cafezinho Só um minutinho A garganta Começa a arranhar Tem que tomar café Vamos ver Vamos ver aqui Revelação Da Dona Maria Padilha Para você Do cristal amarelo Dona Maria Padilha Manda te dizer O seguinte Você vai receber Uma mensagem Que vai te trazer Uma segurança Uma estabilidade Muito forte Primeiro eu vou falar Do amor Você vai receber Uma mensagem Que vai te trazer Estabilidade Vai te trazer Uma segurança Na sua área Amorosa Vai ser uma mensagem Muito positiva De alguém Que você tem Sentimentos Verdadeiros Você ama Essa pessoa Você gosta E você vai ter Uma mensagem Onde Vai te trazer Uma mensagem Positiva Uma harmonia Entre vocês Vem bons momentos Para vocês Essa pessoa Aqui Gosta muito De você Se você está Solteira Ou solteiro É um grande Amor Que está chegando Na sua vida Entenda O que está Sendo revelado Pela Dona Maria Padilha É um homem Ou uma mulher Mais velha Que você Na idade Ou no pensamento Mas está chegando Realmente Para fazer A diferença Na sua vida Eu posso Eu posso garantir Para você Que essa pessoa Para quem Já conhece Vai tomar A iniciativa E vai demonstrar Desejo Para você Para quem Não conhece Você vai conhecer Uma pessoa Justa Uma pessoa Que vai te desejar Muito sexualmente Essa pessoa Uma pessoa Que vai gostar De você De uma forma Que você merece Só que Muitas de vocês Já conhecem Esse ser humano Vem um período Na sua vida Onde você Vai passar Por uma grande Transformação E para quem Que é novo amor Gente É novo amor Certo Que está chegando Para você E vejo Vocês Realmente Muito próximo Dos seus guias E os seus guias O seu mentor espiritual Trazendo esse grande amor Para a sua vida Preste atenção No que vai ser falado Para você Que quer alguém Que saiu Da sua vida Essa pessoa Se afastou De você Pela mente Não foi Falta de amor Essa pessoa Te ama E por isso Que vai retornar Para quem quer Uma reconciliação Para quem quer Um novo amor Chegando para você Um novo amor Com muita rapidez Essa pessoa Acabou de separar Ou está se separando Mas vai sim Querer assumir Um super gostoso Maravilhoso Relacionamento Com você Nos próximos dias Mais tardar Nos próximos meses Mas é que Energia Realmente É uma energia Rápida Porque fala Que essa pessoa Te vigia Te observa De algum tipo De maneira Claro Para quem conhece A pessoa Já Eu vejo Um momento Da sua vida Que as coisas Vão começar A acontecer Criando possibilidades Para você Dona Maria Padilha Fala para você Através do baralho Cigano O baralho Responde Para você Que nos próximos dias Vão ser criados Vão ser criados Possibilidades De equilíbrio De equilíbrio Na sua área Amorosa Na sua área Financeira Ao invés de você Tendo Algum tipo De reunião Entrevistas Algum tipo De conversas Você sendo Contratado Ou contratada Ou você sendo Chamada Ou chamada Se você fez Aquela prova Alguma coisa Relacionada A um convite A documentação Você vai ser Chamada Ou chamada Vai iniciar O novo emprego Ou até mesmo Para você que passou No concurso Você vai ser chamado Nos próximos dias Pelo menos Para já Engatilhar tudo Para o próximo ano No início Mas muitos de vocês Já vão ser chamados Agora Movimentação favorável É um emprego É uma situação Que vai trazer Para você Uma estabilidade financeira Onde tudo vai clarear E vejo você Realmente passando Por essa transmutação Que vai trazer Para você Uma energia De prosperidade Isso é rápido Carta dos peixes Fala de rapidez A raposa Pede para você Ser esperto Ou esperta Nos próximos dias Você vai ter Um equilíbrio Muito forte Na sua área financeira Também É uma segurança É uma estabilidade Que você tanto queria Posso falar Para você Que você vai ter Essa mensagem Positivas E bons momentos Chegando Para você Não tem nada Melhor do que a gente Ouvir uma coisa Dessa Aqui fala Que você vai ter Que tomar iniciativa Tenha coragem Encare Essa surpresa De frente Se for um trabalho Encare um trabalho Seja o melhor No trabalho Que você vai gostar Bastante Se for uma situação Que você está Que você está Seja chamada Ou chamado Para um concurso Chegue lá Fazendo o melhor Dê o melhor Para você Alcançar seus objetivos E para quem vai fazer Algum tipo de prova A tendência A tendência A tendência que você Passa Baralho Colorida Seguro para você Em comentários Eu recebo Eu aceito O WhatsApp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas De segunda A sábado Tá bom Jogamos também Tarô E baralho cigano Tá E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Deixa eu tomar Meu cafezinho Baralho cigano Responde Para você Do cristal azul Revelação Da dona Maria Padilha Para a sua vida O que Que a dona Maria Padilha Quer te dizer agora Para você Que escolheu O cristal azul Eu escolhi O cristal vermelho O que Que a dona Maria Padilha Traz para você Primeiro Eu falo Para o amor Depois Eu falo Para a área financeira O que Que a dona Maria Padilha Tem para você Compartilha Esse vídeo Se inscreva No nosso canal Quero mandar um alô Quero mandar um alô Para Cuiabá Mato Grosso do Sul Roraima Muita gente Acre Muita gente Ligada no canal Gente Muita gente Vocês não tem ideia Mandar um alô Agora para o pessoal De Portugal Pessoal da Suíça Suécia Argentina Alemanha Holanda Muita gente Ligada no canal Gratidão A revelação Da dona Maria Padilha Para a sua vida Espanha O pessoal da Espanha Também está aqui Madri O pessoal do Portugal Braga Braga Portugal O pessoal está dizendo O pessoal está dizendo aqui Gratidão Bom Para você do cristal azul Revelação da poderosa Dona Maria Padilha Para a sua vida Dona Maria Padilha Manda 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 te dizer o seguinte Você que já tem amor Enraizado por uma pessoa Simplesmente a dona Maria Padilha Hoje Traz a seguinte Mensagem para você Você quer Eu vou te dar Não tenha dúvidas A dona Maria Padilha Vai te dar Essa pessoa Mas muitos de vocês Como eu falei Uma tiragem para várias pessoas Se não combinar com você Desconsidere Mas muitos de vocês Sabem que essa pessoa Pode ser casada Ou casado Pode ter alguém na vida já Mas você realmente Não quer esse envolvimento Já até está se envolvendo Bom O que é falado aqui Você vai iniciar Algum tipo de relacionamento Com essa pessoa Aonde você vai ter Uma nova oportunidade De conquistar Esse ser humano aí Então para você Que está no triângulo amoroso Para você que gosta De alguém Que tem alguém Há e existe Possibilidade De você ter essa pessoa Na sua vida Por quê? Porque esse ser humano Não está tão bem No relacionamento Dele ou dela Para alguns Essa pessoa Já até terminou O relacionamento E isso favorece Que você tenha Um relacionamento Seguro com essa pessoa Vem possibilidade Para vocês De ter alguma coisa nova Com esse ser humano Posso falar Para você também O seguinte Essa pessoa Eu vejo Essa pessoa Querendo equilibrar As coisas Entre vocês Se mandando Algum tipo de mensagem Ou fazendo Algum tipo de convite Para vocês Terem uma conversa E nessa conversa Vocês vão ter Uma grande surpresa Para você Que não está Vivenciando isso Que foi falado Agora Existe alguém Que você tem Um sentimento profundo Você gosta bastante Vem uma estabilidade Para você Esse ser humano Aí ficarem juntos Eu vejo você Tendo satisfação Alegria Com essa pessoa Eu vejo você Tendo realmente Um momento De muito orgulho Onde você vai ter A felicidade De ter essa pessoa Vem um período Que favorece Você conquistar Essa pessoa Que você quer Vocês vão sim Trocar mensagem Vocês vão sim Ter um momento De tentar Ter essa reconciliação Para quem Está separado Logicamente E para quem Está conhecendo Alguém Você vai ter Esse relacionamento Vem um período De superações De obstáculos Se você quer Essa pessoa Essa pessoa É do seu passado Já Essa pessoa Está estudando Realmente Uma forma De ter um relacionamento Com você E a Dona Maria Padilha Manda te dizer Que logo logo Você vai ser Surpreendido Com uma conversa Que vocês vão ter Onde vocês vão Iniciar O relacionamento Com estabilidade Com amor Com momentos felizes Concretização De um sonho Chance De um novo amor Para vocês Chance De você Vivenciar Um novo amor No casamento No namoro Morar juntos É o que você deseja É o que está sendo falado aqui Na área financeira Está chegando Um período A Dona Maria Padilha Manda te dizer Que está chegando Um período De melhoras financeiras Sucesso Realizações Você está vibrando Realmente Uma positividade Você está conseguindo Mudar A sua mente Você está Mais esperançoso Mais esperançosa E o baralho cigano Revela para você Que você vai ter Novidade Nos próximos dias Tá bom Vem aí um contato Vai levar você A ter uma conversa Que vai trazer Melhoras financeiras Aonde você vai ter Inícios Pode ser inícios De trabalho Aí você adapte A sua situação Mas o importante É que você vai conseguir Ter a tão sonhada Estabilidade Que você quer Máxima Pode ser uma sociedade Não importa Nos próximos dias Dona Maria Padilha Manda te dizer Para você Do cristal azul Que você vai ter Um equilíbrio Muito forte As cartas Estão muito positivas Não tem muito O que dizer Gente E eu escolhi O vermelho Oh meu nervoso O pessoal Do cristal azul Parabéns Dona Maria Padilha Trouxe essa mensagem Vamos ver o recado Do coração Para você O que a Dona Maria Padilha Tem para você aqui A vida está te dando Um novo amor Olha o que eu estou Dizendo para você Um novo amor Nos seus caminhos Pessoal Coloque nos comentários O que você acha Agradeça Dona Maria Padilha Esse ser maravilhoso Gente Eu estou falando Para você Não minto Vem um novo amor Para você Ou vem a pessoa Que você ama E continuando Com a revelação Da Dona Maria Padilha O que a Dona Maria Padilha Está dizendo Olha isso Novo amor Estou falando É novo amor Gente É amor É amor Para toda a vida É amor bom Eita lelê Eu escolhi o vermelho Gente Vamos lá Se você achou Que o cristal azul Não combinou Com você Assista o cristal Vermelho Pessoal Bom Eu fico fazendo Aqui a tiragem Hoje tem gente Me olhando O pessoal Fica doido Se não combinou Com a sua realidade Participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas De oito horas De segunda a sábado Tá bom Pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Deixa eu tomar Um cafezinho Baralho cigano Responde a revelação Da dona Maria Padilha Para a sua vida Eu amo Dona Maria Padilha O que a dona Maria Padilha Traz para você aqui Como revelação Agora Salve Dona Maria Padilha Luz que me guia Dona Maria Padilha Traz uma revelação Para você Só começamos Com o sol Mais nada Já deixou seu like Já se inscreveu no canal Não conhecia o canal Como é que pode Segue o nosso Instagram Enigma do Oriente Se surpreenda Com as nossas tiragens Vou tirar agora aqui O conselho do coração Da dona Maria Padilha Para você Ai ai O que que a dona Maria Padilha Tem para te dizer Mentaliza Traz para cá Essa energia Salve Dona Maria Padilha Já tiramos os dois Conselhos da dona Maria Padilha Agora vamos para a leitura Dona Maria Padilha Manda te dizer o seguinte Presta atenção Vem ai Finalmente Para você do vermelho Que é a opção que eu escolhi Dona Maria Padilha Fala que finalmente Você vai viver alegrias Depois de muitas lutas Muitas decepções Chegou o momento De você ter alegria Chegou o momento De você ter uma clareza Do que você quer Vem a felicidade Para você ter uma relação Ou a felicidade Na sua relação Muitos de vocês Vão iniciar Tá Vão iniciar Um relacionamento Que você tanto queria Há bastante tempo Com uma pessoa boa Outras pessoas Vão resgatar O relacionamento Que você sempre quis resgatar Tá Há bastante tempo E você vinha sofrendo Com isso O importante É que está sendo falado Que vem momentos favoráveis Você está de bem Com você mesmo E você está No caminho certo Para alcançar Esses objetivos Dona Maria Padilha Manda dizer Que chegou a hora De você colher Tudo aquilo Que você plantou Ou seja O momento é de você ser Ser feliz Ter felicidade Tá A sua confiança Está trazendo para você Um momento favorável Para você iniciar Projetos Seja qual for O tipo de projeto Seja qual for A sua vontade No momento A energia É de inícios Para você Energia Próspera Energia Para você conseguir Aquilo que você quer Dona Maria Padilha Manda te dizer Que vem surpresas Vem novidades Com rapidez Que vai trazer Uma grande mudança E vai realizar Algo que está No seu coração Que você quer Bastante Na área Financeira Chegou o momento Também De você Iniciar Um projeto Ou ser chamada Para iniciar Um emprego Ou chamada Demorou um pouquinho Mas agora A energia do sucesso Está com você A carta do sol É a melhor carta Do baralho cigano E está dizendo Que você vai ter Sim uma oportunidade De ter Grande surpresa Na sua vida E Uma grande mudança Algo que está Dentro do seu coração Você vai realizar Nos próximos dias Tanto na área Financeira Como na área Amorosa A espiritualidade Fala Que está com você A tiragem Quem está respondendo É a mãe Emanjá A mãe É Dona Maria Padilha Mas quem sai No seu jogo É a mãe Emanjá Realizando seu sonho A espiritualidade Abraçou você A espiritualidade Trazendo para você A energia Da concretização Muitos de vocês Pediram alguma coisa A Imanjá A mãe Imanjá Ou até mesmo A mãe Iansã Isso vai se realizar Agora nos próximos dias Caramba Estou todo arrepiado aqui Gente Rapaz Salve a mãe Imanjá Doiá Salve a mãe Iansã Para outras pessoas Que não conhecem Salve Nossa Senhora Aparecida Tá bom? Salve Santa Bárbara Que corresponde As santas Que eu falei Para você Deixa eu voltar aqui Recuperei Vamos lá Salve Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha Fala aqui Alguém do passado Quer voltar para a sua vida Reconciliação Dona Maria Padilha Chega a falar para você Não pare de fazer o certo Mesmo se a vida te derrubar Como eu falei A vida tentou te pregar peças Mas você firme e forte Como sempre Deu a volta por cima Compartilha esse vídeo Deu a volta por cima